O convidado deste episódio do podcast Música e Som é natural de Miranda do Douro. Muito novo, ingressa no seminário onde aprende canto litúrgico e a tocar acordeão. Licenciou-se em Filologia Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. O seu gosto por colecionismo leva-o a comprar instrumentos de música mecânica durante três décadas. O acervo cresce até ultrapassar as 600 peças, à altura em que decide criar um espaço onde as colocar. Em 2016, o Luís Cangueiro, aos 74 anos, inaugura o Museu da Música Mecânica, onde partilha com o público o projeto da sua vida. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu. Boa tarde, Luís Cangueiro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar no podcast Música e Som. Luís Cangueiro nasceu numa aldeia perto de Miranda do Douro e estudou Filologia Clássica. Sempre se interessou por música ou essa foi uma paixão que surgiu num determinado momento da sua vida? Eu vou relatar aqui um facto muito curioso, porque de facto foi desde o início, desde praticamente criança, que eu tomei contacto com algo relacionado com música. Estou a falar de uma peça, precisamente de uma música mecânica, que existia lá na minha casa e que eu, com os meus 7 ou 8 anos, já descobri no sótão e comecei a dar à manivela para ouvir o som, um som fantástico, como é, aliás, a música mecânica. Só que a minha curiosidade de criança levou-me a começar a desmontá-la e cheguei a um ponto que já não consegui voltar a montá-la e, assim, fiquei sem música e fiquei sem peça para funcionar. Isto é só para lhe dizer que, de facto, a música esteve sempre muito presente na minha vida. Posso dizer-lhe que o facto que talvez mais contribuiu para isto foi o facto de eu ter ido para o seminário logo com 9, 10 anos e, como pode imaginar, uma das disciplinas do seminário é também logo a música. Música que nós aprendíamos nas aulas teóricas e, depois, também tínhamos a oportunidade de aprender, por exemplo, música em órgão, mas apenas prodimentos, podemos assim dizer, de música. Essa minha passagem para o seminário também foi muito curta. No final de 5 anos eu estava fora do seminário. A sua vocação não era claramente essa. Mas a música continuou a acompanhar-me porque eu, depois de sair do seminário, consegui arranjar um giradiscos. Já existiam os giradiscos também. E continuei a ouvir música. E gostei sempre de música, não só clássica, mas também música ligeira. Mas tive uma apetência para ouvir música clássica já nessa altura. E foi nessa altura, com os meus talvez 15, 16 anos, que também me entusiasmei pelo som do acordeon. E comecei a ter aulas de acordeon também. E, naturalmente, comprei um... Compraram-me, a família comprou-me um acordeon. E diverti-me muito e gostei muito de aprender, portanto, esse instrumento. Instrumento esse que depois me acompanhou até aos meus tempos também de faculdade. Porque inscrevi-me, quando cheguei a Coimbra, para tirar o meu curso de Filologia Clássica, como me referiu. Havia o Coral da Faculdade de Letras, onde me inscrevi de imediato. E uma daquilo que lá no coral se fazia eram as danças folclóricas. E eu, como tocava acordeon, era um dos acordeonistas das danças folclóricas. Mas, naturalmente, também pertencia ao coro, que era o elemento fundamental. E mantive-me durante seis anos ligado, portanto, ao Coral da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Nos últimos três anos fui, inclusive, diretor desse Coral. E, durante esse período todo, demos oportunidade também a Gulbenkian, que nos subsidiava, para visitar e para fazer também as dimissões, não só no país, mesmo na televisão, na RTP, que era a única. E também em algumas cidades de países, como França, Alemanha. Aliás, nessa altura passei o Uro de Merlin, que nos autorizaram. Já havia o Uro, naturalmente, que era impedir. E, portanto, a minha ligação à música manteve-se sempre até essa altura. Quando é que começa a colecionar instrumentos e instrumentos mecânicos, neste caso? Eu, só numa fase muito tardia na minha vida, porque eu, quando criei empresas, eu deixei depois de dar aulas, ao fim, e criei empresas, foi aí que comecei a sentir um bocadinho mais desafogado financeiramente, e comecei a percorrer leilões, porque eu gostava muito de colecionar, mesmo quando criança, também gostava de colecionar selos, caixas de fósforos e coisas do género. Portanto, eu vi um espírito de colecionista, também, que é importante para justificar esta coleção. Teve alguma coisa a ver com a caixinha de música que desmontou quando era criança? Eu penso que foi uma coincidência, simplesmente. Não, creio que não, mas não sei, não lhe posso responder a 100%. Quando andava nesses leilões, era à procura de peças de arte, sobretudo. Sim. Não necessariamente de caixas de música ou de instrumentos de música mecânicos. Não, nem pensar nisso, eu não sabia que existiam. Portanto, eu limitava-me a ver aquilo que ia aparecendo, não é? Era pintura, era escultura, e às vezes coisas mais banais. Também fiz uma coleção de utensílios, mesmo de lavoura, também, que estive aí. Portanto, interessava-me um pouco estas coisas todas. Mas quando aparece uma peça que me despertou mesmo muita atenção, que eu nunca tinha imaginado que pudesse existir, com o som fora do normal e com a beleza dessa peça, eu, de facto, adquiri de imediato. E, a partir dessa, fui descobrindo outra e outra. E cheguei a um ponto e disse, isto aqui, algo de especial nestas peças, porque eu nunca vi, e as pessoas também não conhecem, e tentei saber que tipo de peças eram aquelas. Então, ok, informei-me e fui mais longe. Tentei ir aos antiquários, enfim, que existiam em Portugal, e depois, mais tarde, sim, já na outra fase, também tomei contato com antiquários de outros países, nomeadamente em França e Alemanha, onde havia mesmo antiquários que se dedicavam quase exclusivamente à venda destas peças. E aí, de facto, vi qual era o mundo e a importância que estas peças tinham nesta época, uma vez que elas eram representativas da música que os nossos antepassados ouviam, há 150, há 100 e há 200 anos. Portanto, este foi o grande entusiasmo, foram os sons e as peças que se foram descobrindo ao longo de 30 anos, que foi o que eu levei, mais ou menos, a fazer esta coleção. Muito bem. E a partir de que momento, mais ou menos, é que decidiu, ok, isto já chega, já é suficiente para ter aqui comigo, o que eu tenho mesmo é que eu mostrá-la ao grande público e sentiu então esta... Eu tinha reunido já umas centenas de peças, já havia umas centenas de peças que eu tinha guardado num espaço, enfim, de armazém, pode assim dizer-se, onde eu ia colecionando, ia guardando aquilo para mim, para mostrar aos meus amigos, familiares, mas quando atingi a ordem das 300 peças, 400 peças, eu disse, isto é uma pena que isto fique aqui e que não possa também ser partilhado com o público em geral, porque com certeza, se eu tenho o prazer em ouvir e ver estas peças, as outras pessoas também devem também tê-lo. E foi aí que eu decidi mostrar a primeira vez as peças em público, de uma forma geral. Estamos no ano 2005, já, portanto, já tinham passado muitos anos sobre o início da coleção, porque eu iniciei por volta do princípio de 1989-90, mas eu tinha que arranjar um local que me agradasse também para fazer esta primeira apresentação pública. E como eu estava, no caso de um dia, poder criar um espaço museológico para mostrar a coleção, teria que ser aqui, numa quinta que tínhamos adquirido, por parecer o local mais fácil para mim, mais económico, e que estava mais perto daquilo que eram os meus rostos, também, de outras coisas que eu tinha aqui na quinta. Portanto, escolhi a Câmara de Palmela para me arranjar um espaço, e eu sabia qual era, que era a Igreja de Santiago, portanto, no Castelo de Palmela. Portanto, a sua ideia era testar o interesse do público. Exatamente. Era saber se, de facto, eu não teria um erro crasso de fazer um museu, quando depois não teria público para o visitar. Mas, devo dizer-lhe que foi uma experiência muito saudável, porque acabei por fazer uma exposição de 30, 40 peças nessa igreja, que tinha as condições acústicas e não só fantásticas, e físicas também. E foi no ano, portanto, como referi, 2005, que fizemos essa exposição num período também de férias, que era agosto, setembro, foi um mês e maio, quase dois meses, onde ela acolheu, imagina, à volta de 12 mil visitantes. Isso foi fantástico. Isto deu-me o entusiasmo necessário para voltar a fazer ainda mais exposições. Fiz uma dúzia delas, talvez, ao longo daqueles sete ou oito anos, indo, inclusivamente, até Trás-os-Mondes, até à minha terra, e outros locais, sempre com o apoio das câmaras, que estavam muito interessadas sempre. Já não era o Luís a fazer a proposta, já a vinham ter consigo. Sim, é verdade, porque havia pessoas que tinham vindo e que achavam que valeria a pena. Portanto, foi em vários locais, num museu, por exemplo, de verdade se faria, portanto, ali em Cascais, foi numa igreja de Sesimbra, foi também numa capela das Caldas da Rainha, foi em espaços culturais de Bragança, espaços culturais de Miranda do Douro, etc. Portanto, foram, de facto, uma dúzia de exposições que arrebatou, de facto, aquela gente toda e que eu disse, eu penso que não tenho dúvidas que valerá a pena fazer este museu. E foi assim que aconteceu, mas, claro, que depois o programa veio depois, não é? Então, e com o sucesso dessas exposições que fez ao longo desses anos, não houve interesse demonstrado por parte dos institutos públicos para... Não, o único interesse que houve... Para um espaço, para a criação de um espaço, para acolher as obras, portanto, as peças que já tinha... Eu também não estava muito interessado nisso, sinceramente. No entanto, eu ia perdendo a paciência, também, porque eu tinha iniciado o processo aqui com a Câmara de Palmela para que, como disse, o espaço fosse aqui na Quinta, que é fora, naturalmente, num grande meio urbano, que em Lisboa fica aqui a 40 quilómetros. Mas eu entendi que este era um espaço adequado, apesar de tudo. Quem quisesse conhecer um museu possa deslocar 40 quilómetros. Ele agora tem deslocações de todo o país. Portanto, não foi esse o problema de estar aqui e não estar inserido numa malha urbana. Porque este museu também não é um museu de massas. É um museu que é necessário que também haja visitantes que assistam às visitas guiadas para poderem ouvir os sons diretos destas peças. Mas o que é certo é que os anos iam passando, a burocracia era enorme, entretanto, tinha feito uma exposição, como disse, na verdade, se faria no Estoril. E o presidente da Câmara, que era o Capucho, o Tony Capucho, disse lá, desculpa, com as grandes dificuldades, ando para aqui há anos à espera de fazer o museu. Ah, mas não tenho problemas. Quero fazer o museu aqui em Cascais. Eu ofereço já as instalações para colocar, de facto, aqui o museu. Sim, só que eu não quero vir para Cascais. Mas eu quero ficar no meu espaço. Ah, mas teve essa oferta. Tive essa oferta. Essa oferta esteve em cima da mesa. Exatamente. Ok. Mas disse, agradeço-lhe imenso, mas vou lutar e vou ser resiliente. E, felizmente, no ano 2000... Eu disse, obrigado, mas não obrigado. Mas em 2013 consegui, de facto, que isso acontecesse. E tudo aquilo que aconteceu de mal em relação à burocracia, que existe e continua a imparar, foi o facto de ainda termos as medidas restritivas do aeroporto de Alcochete. Porque, naquela altura, falava-se disso. Ah, claro. E, então, não era possível construir aqui nada durante três anos. Portanto, perdi aqui três anos à espera que o aeroporto... Parado. Que viesse. Que nunca veio. Que viesse. E hoje não viesse. Que nunca veio. Portanto, foi tudo isto que aconteceu. Neste momento, aqui no museu, quantas peças, aproximadamente, temos aqui? E que períodos é que abarcam? Desde a mais antiga até a mais recente. Nós temos à volta de 650 peças. Estão todas em funcionamento. E abarcam um período de 150 anos. Que é o período da invenção das primeiras peças, que são as caixas de música de cilindro metálico, de 1796, até os anos 50 do século XX. No entanto, nos finais do século XIX, dá-se aqui uma mudança em termos tecnológicos, porque as primeiras eram instrumentos, que produzem o próprio som. E em 1877, o Edison conseguiu gravar pela primeira vez a voz humana. E a partir daí, entrou a gravação, e assim se desenvolveu, pelos fonógrafos e gramofones. Portanto, os últimos 50 anos são peças mais relacionadas com as chamadas máquinas falantes, aquelas que eu referi, e que implicam uma gravação prévia para se ouvirem. Muito bem. E o João explicou que tudo o que está aqui funciona, portanto, todas elas funcionam, mesmo as mais antigas. Elas precisam de manutenção constante ou são peças de uma razoável fiabilidade? Felizmente, principalmente, as primeiras peças, que são as caixas de música de cilindro metálico, e as caixas de música de disco metálico, são peças que praticamente não precisam mesmo de manutenção. Aquelas que mais precisam são as que têm folos, porque os folos têm alguma degradação, e também aquelas que têm cordas, que é preciso afiná-las. De resto, aguentam-se muito bem, felizmente, porque seria um grande problema para mim, uma vez que eu quero que as pessoas que venham ao museu todas ouçam as peças a tocar. Portanto, elas têm, de facto, um trabalho contínuo e constante e que têm, naturalmente, a sua degradação, mas muito lenta. Muito lenta, felizmente. De todas as peças que têm no museu, já passam das 600, qual é que foi, assim, uma história mais particular para encontrar? Tem alguma peça que nos possa contar a forma como conseguiu chegar até ela? Eu, praticamente, durante os 30 anos, que colecionei, não quer dizer que agora não possa comprar uma peça ou outra, não é? Havia uma peça que me faltava, que era o chamado órgão de palhetas. De facto, quando eu colecionei, a minha intenção foi tentar adquirir todas as tipologias da música mecânica e não conseguia encontrar, de facto, o órgão de palhetas para eu adquirir. Esse órgão de palhetas, desculpe interromper, é acionado por ar, é isso? Sim, sim, tudo o que é um órgão é ar, não só para produzir o ar para as palhetas, mas também para o próprio mecanismo, porque o mecanismo também tem um rolo que é necessário que ele faça a rotação e é através de uma pedaleira que nós conseguimos o ar, que é muito o ar necessário para tal. O som do órgão é um som único, porque nós podemos jogar com vários registros, são mais de 20 registros que tem de vários instrumentos, portanto, é um som único em relação a qualquer outra das peças do museu. e é um órgão, portanto, de facto, é uma peça muito difícil de adquirir, como vê, estive 30 anos sem ter conseguido, mas felizmente um dia tive o conhecimento, foi há dois anos, que um museu em Rames, que é uma cidade de França, havia também um colecionador privado em que os herdeiros não quiseram fazer a continuação. E então, resolveram vender peça por peça o rocheio que tinha aquele museu. Infelizmente, eu tive conhecimento que havia um órgão de palhetas e, claro, pus-me em campo imediatamente e adquiri-o em tempo recorde. Nem olhei para preço, nem para nada. E foi assim que aconteceu e uma peça bem volumosa com 400 e tal quilos. Alguns dias depois já estava aqui no nosso museu e tenho muito orgulho em mostrá-la porque, de facto, é uma peça muito rara. Para mim, foi muito rara de adquirir. É um mercado competitivo? Este mercado... Não direi... É competitivo quando se vai a um leilão. Não sei porquê. Parece que nos leilões toda a gente quer comprar estas peças. E tivemos que, muitas vezes, pagar acima daquilo que nós achamos, que é o custo real. Não há custos reais, naturalmente, em peças destas. O preço justo. O preço nos parecia, sim. Mas, e portanto, quando há um leilão, de facto, eu prefiro adquirir as peças diretamente até um antiquário ou até um particular do que em leilões. Porque temos que ir até ao máximo. Temos que suplantar todos os outros. e estive a pagar peças bastante caras, mas que já está compensado porque a inflação de tudo isto e a dificuldade já compensou todos os valores. E se fosse hoje, provavelmente, não conseguiria sequer encontrar. Com certeza. Nem conseguiria encontrar e esse preço até seria muito inferior àquilo que hoje se pratica. o Luís tem alguém que faça manutenção às peças? Sim. Tem uma pessoa que é responsável por... Sim, felizmente tenho uma pessoa que começou a dedicar-se portanto à manutenção deste género de peças. Era uma pessoa que já tinha conhecimento? Ela foi adquirindo conhecimento? Ela foi adquirindo conhecimento porque uma pessoa que tinha, de facto, muita cabeça para estas coisas. Era esperto, portanto, uma pessoa que gosta também e hoje resolve o problema não só a estas peças do museu mas em imensas pessoas que vêm aqui perguntar-me onde é que pode arranjar. Onde pode encontrar. Eu, portanto, estou sempre a dar-lhe também contactos para ele poder resolver o problema às pessoas que têm a sua grafonola do avô e que fazem uma questão que aquilo funcione. Ficam felizes da vida por ver uma peça de família outra vez a tocar. Ele tem feito a felicidade de muita gente. Engraçado. Já vimos que o Luís Cangueiro fez mesmo questão de ter o seu museu implantado aqui neste espaço e este, de facto, é um museu que os nossos ouvintes ganham, de facto, muito se vierem aqui vê-lo ao vivo porque é um museu a vários títulos emblemático o edifício é, de facto, muito bonito e até já ganhou diversos prémios internacionais de arquitetura. Como é que surgiu a ideia de que o próprio edifício lembra uma caixa de música? Fazia parte da sua explicação original ao arquiteto ou foi uma ideia que veio do próprio arquiteto depois de ter compreendido qual é que era o objetivo do edifício? Não, essa ideia foi totalmente do arquiteto. Ele sentiu, de facto, o que era uma caixa de música porque era para albergar toda essa quantidade de peças e ele entendeu que queria criar também uma espécie de caixa de música porque este edifício é um edifício minimalista é um edifício que não foi propriamente o museu que ganhou esses prémios que fala mas o arquiteto sim o próprio arquiteto é que mesmo recentemente o ano passado ganhou três prémios também de arquitetura porque de facto eu vi nele um... Com este edifício? Sim, não, com este edifício não, com outros edifícios Com o seu trabalho Ah, com outros trabalhos Sim, sim E este resultou muito bem porque há muitos arquitetos que põem aqui de propósito a ver também este projeto que é um projeto minimalista Pode-nos revelar o nome do arquiteto? Miguel Marcelino Ok Quando eu o convidei ainda era um rapaz de 30 e tal anos mas eu acredito também na juventude e na inspiração também destes artistas com estas idades Claro que sim E portanto ele criou de facto uma espécie de caixa de música gigante ainda com uma característica em que a fachada principal do edifício é aquilo que as pessoas mais admiram porque é é inconcavidade porque nos remete desta forma para as campanas das caixas de música portanto tudo isto nos remete para este este ambiente de caixa de música e a própria constituição física das próprias caixas de música do objeto é verdade portanto não tem portas não tem janelas tem apenas uma porta naquele cone que é por onde sai também o som das caixas de música nomeadamente dos fonógrafos e dos cramofones isso veio sim este edifício veio em todas as revistas portuguesas veio em imensas revistas nacionais e internacionais em guias Destination Architecture é uma das revistas onde aparecem mil edifícios de todo o mundo de arte moderna e ele também foi escolhido para integrar esse mesmo livro muito bem portanto é outra obra e vou revelar-vos aqui também uma coisa quando ele me mostrou a maquete deste museu eu digo-lhe que senti uma alegria tão grande e uma surpresa tão grande que eu não estava minimamente à espera estava à espera de uma coisa vulgar mas não surpreendi-me de tal maneira que eu fico em uma felicidade incrível digo assim valeu a pena é bonito ou seja era mesmo aquilo mesmo que o Luís não soubesse como imaginar aquilo mas ao ver parece que era aquilo que eu estava a imaginar também um dia no subconsciente como se o arquiteto conseguiu transmitir aquilo que eu não sabia mas que era aquilo que estava cá dentro é verdade foi uma coisa é um momento inesquecível para a minha vida digo assim caramba isto é incrível como é que ele conseguiu isto mas este museu tem uma particularidade que é não faz muito sentido uma pessoa vir visitá-lo sem um enquadramento ah claro portanto das peças que está a ver eu vou aqui explicar esta situação que é importantíssimo inclusive é ouvir as peças se possível há pessoas que chegam aqui no final da visita aos sábados e domingos portanto é a visita ao público em geral não tem que marcar há um museu às 15 horas já às 15 e 30 faz-se a visita da guiada depois chega entra paga o seu bilhete naturalmente tem que ser e depois há pessoas que chegam aqui no final da visita e sabe o que é que eu lhes digo ou seja já quase quando está a fechar sim não não quando está a fechar o museu só fecha depois às 18 a visita é das 13 e meia das 15 e 30 às 16 e 30 chega às 18 quando chega depois da visita eu digo olha quero um conselho venham cá outro dia porque sem uma visita guiada não apreciam não colhem aquilo que de facto este museu vos pode oferecer que é os sons a serem tocados diretamente pelas peças e a explicação mínima para vocês perceberem que peças são essas e as pessoas aceitam a não ser uma pessoa ou outra que vem e andam de longe um estrangeiro e então a gente o que é que faz mostra-lhe de facto também não fazemos uma visita guiada mas nós temos os botões em que a pessoa pode carregar neste botão correspondente a 24 peças que estão portanto expostas e ouvem os sons gravados dessas peças e depois uma boa vontade da minha parte ponho uma outra peça a tocar para eles pelo menos não irem sem aquela ideia mas não é a mesma coisa de uma visita guiada? já não é a mesma coisa exatamente agora como é que este museu também sobrevive e porque é que de facto ele é autossustentável não é com as visitas de fim de semana não é com as visitas diárias que tem de grupos organizados são milhares e milhares de pessoas que ocorrem aqui com essas visitas de escolas de universidades séniores de grupos organizados e portanto de câmaras que trazem por exemplo os séniores também portanto recebemos aqui praticamente todos os dias nesses grupos e todos têm essa oportunidade de ter uma visita guiada pelas equipas do museu ok muito bem estava precisamente a falar das visitas das escolas sente que as crianças aderem de forma diferente às peças em exibição e à visita guiada do que os adultos olha as crianças reagem muito bem à introdução que é feita não sou eu que a faço eu não faço visitas guiadas a crianças mas a história que se conta do Luís ou seja da sua própria história exatamente a minha história é muito resumida desde aquela caixa de música que eu falei até depois do meu percurso rápido e eles ficam com aquilo de facto na cabeça porquê? porque muitas vezes eu chego aqui no final da visita e eles ah este é aquele Luís então querem autógrafos muitas vezes e estou aí meia hora a falar autógrafos naquelas minutos todos não quero dizer que sejam todos desta maneira mas realmente os colégios têm muito esta situação os colégios que vão a muitos colégios de Lisboa fazem isso mas devo dizer-lhes que as medidas para crianças naturalmente não são as mesmas para adultos a linguagem também é outra e portanto também temos peças que são destinadas às crianças portanto agora também lhe vou dizer outra coisa podem vir as famílias com crianças porque as crianças também conseguem assistir e bem a uma visita de adultos por incrível que pareça a partir dos 4 5 6 anos elas estão atentas porquê? porque também ouvem música não talvez e a música é uma linguagem universal talvez não lhes interesse tanto a linguagem a explicação mas não esperam aqueles bocadinhos e depois ficam todos felizes da vida olhem na semana passada tivemos aqui uma criança no berço tinha um ano e tal aquela criança esteve uma hora e um quarto a ouvir música sem reagir de outra forma a não ser sentir-se feliz veja como é que é possível sem chorar sem adromecer não sabia que existia é verdade fantástico portanto é para toda a gente muito bem bem este é claro é um museu de música mecânica e hoje em dia a música é reproduzida sobretudo através de equipamentos digitais embora nos últimos anos tenha até assistido a um certo revivalismo dos discos de vinil e dos giradiscos que no fundo também são máquinas que de alguma forma estão relacionadas com os fonógrafos e os gramofones que tem aqui como é que o Luís Cangueiro prefere ouvir música nos seus tempos livres lá em casa que tipo de equipamento é que tem para ouvir música não tenho os equipamentos agora modernos naturalmente para ouvir música agora quando eu quero ouvir música daqueles tempos também tenho aqui muita variedade não é? Mas em casa por exemplo tem giradiscos? Sim, claro estive sempre desde nunca nunca deixou desde os anos 80 eu trouxe um giradisco da África quando estive lá a fazer a tropa em 1970 eu comprei na Rodésia um giradisco de rádio e portanto trouxe a minha vida tem sido sempre ligada à música e sempre bons equipamentos também mas queria dizer-lhe uma coisa sabe que a importância deste museu e nós não focamos isso é muito grande porque é as pessoas que aqui vêm não imaginam que estas peças existiam e estas eram as peças que as pessoas tinham em suas casas para ouvir música sem precisarem de conhecer uma nota musical portanto por processos mecânicos as pessoas podiam ouvir estas peças pianos a tocar sozinhos ou então através portanto de pedais através de uma manivela através de pesos portanto eles tinham esta possibilidade toda e hoje as pessoas chegam aqui e temos ali livros de testemunhos livros já de testemunhos meia dúzia desde as exposições onde dizem maravilhas deste museu aquilo que sentem aqui há pessoas que choram aqui a ouvir música desta porque recordam-se da sua infância arrepiam-se também e isto a mim também me faz arrepiar sinceramente porque digo assim felizmente as pessoas também gostam daquilo que eu gosto partilham inteiramente aquilo que eu também gosto e saem daqui culturalmente mais ricas porque nunca de facto tinham imaginado como é que os nossos anos passados ouviam música daí a importância deste museu é um legado muito importante que eu deixo para o meu país porque é o único museu de música mecânica pelo menos até agora existente em Portugal muito bem o Luís já nos disse que música eu acompanho-a desde sempre também já nos disse que continua a ouvir música no seu sistema de alta fidelidade que música é que ultimamente não lhe sai da cabeça mas sabe que a música que não me sai da cabeça não é de alta fidelidade a música que me sai da cabeça é uma música tocada por uma orquestra autêntica orquestra de uma peça que existe neste museu de 1925 fabricada por um senhor da Alsácia francesa chamada Seibold e que me encanta a mim e que não me sai da cabeça que é uma canção chamada Mimi d'Amour que é também uma canção francesa e a peça talvez seja aquela que mais impacto tem dentre todas junto do público em geral quando ela é posta a tocar que nem sempre é colocada portanto essa é a música que não me sai da cabeça muito obrigado Luís por nos ter recebido muito obrigado obrigado eu também obrigado felicidades obrigado começamos pelas caixas de música então as mais antigas são estas estas daqui e elas estão todas a funcionar? está tudo a funcionar as caixas todas elas caixas de música de cilindro metálico conseguimos ouvir uma delas? consegue consegue talvez esta aqui porque esta já é com orquestra é o som de lâminas o cilindro e mais tarde eles colocaram a orquestra aquelas não têm orquestra assim torna-se uma imagem interessante muito bem já agora ele Música Música Muito bem. Aqui há dois grandes grupos também, que são o cilindro metálico e o disco metálico. São 90 anos mais tarde é que aparece o disco metálico. Por exemplo, temos aqui este. Podia ser outra qualquer. Pode ser este. Música Música Falta-lhe a corda. Música Cria há dois anos só este órgão. Este é um órgão de palhetas. Portanto, isto é tudo mecânico. Tudo isto funciona através de roux e o ar. Portanto, aqui é preciso um ar para isto funcionar. Música Portanto, é um som de órgão. Tudo feito através do ar. Tudo mecânico. Aquilo é o piano. Também, pronto, é um sistema de piano em vez de ser órgão. O piano também tem que... Este já não é por ar. É por ar também. Este também é. Este também é por ar. É assim. Este é por ar com folles. Os folles estão ligados a marteles. Os marteles é que batem em cordas. Portanto, isto é de cordas. Mas movido por ar. Portanto, o sistema de ar é que faz com que isto funcione. Aquele ali não. Aquele é o ar que não só serve para movimentar, mas também para lançar o ar para as palhetas. São as palhetas que tocam. Aqui são as cordas. Ok. Portanto, um órgão são palhetas. Aqui também pode ser um órgão de tubos. Então, e aquela música que não lhe sai da cabeça? Então, vamos a isso. Vamos gravar essa. É aquela desta aqui. Esta aqui? Sim. Deixe-me primeiro só tirar uma foto. Esta é uma peça também à base de ar, só que não é movida por pedais, mas movida a eletricidade. Seibold. Ok. É composta por um piano, por um acordeon e elementos de percussão. Ok. Portanto, vamos então ouvir a tal música que não lhe sai da cabeça. Mimida Amor. 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 Acabou. Ela faz uma esbobinação completa, só assim, faz uma esbobinação, sim, sim. Para pôr o rolo no ponto inicial. Faz tudo sozinho. Aqui numa primeira, talvez, reportagem mais importante que foi feita até hoje pela Antena 2, pela Paula Moura Pinheiro, ela esteve aqui imenso tempo a filmar dois dias, e eu, espontaneamente, convidei-a para dançar esta música. E apareceu, então, nesse vídeo também, nesse programa. Muito bem. E muita gente, ponho aqui as pessoas também, nem sempre tocam isto agora mesmo, até porque isto é uma peça que tem que ser preservada. Mas, quando vejo que há um grupo animado, ponho-os aqui também a dançar um bocadinho. Exatamente. E aqui temos a parte dos fonógrafos e gramofones. Portanto, aqui a música gravada. Esta aqui foi... Portanto, estas são as máquinas falantes. Esta é a peça que dá origem a tudo o resto e até aquilo que nós temos hoje em nossas casas para ouvir música. Foi o primeiro gravador. São estes. São os Tino File. Foi o Edson que fez esta, para vir a ver a gravação. Permitia gravar diretamente o cilindro? Inicialmente era numa folha de estelho. Ok. Daí o nome Tino File. Sim. Ok. Exatamente. E só mais tarde é que se comercializou quando puderam fazer em cilindros. 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 De acordo do fonógrafo, passou-se a ouvir a homofone. No fonógrafo, portanto, com os campanulas, sem campanula, ainda não havia campanulas, mas as pessoas ouviam através deste sistema que vocês vêem ali também. Não estres como filhos aliás que as pessoas não estão A morte foi foi criada e cantor, mas as選manhas também foram criadas. Sauds. Cilindros. Cilindros. E tunecura. Isso é o altoязro. De acordo com as pessoas, depois ordenavamçu. O que éiro que se´xer via pela gravação, Então, portanto, consertam seja a grandenakeness qualidade tudo o seu uso, o tempo as pessoas me falavam com suahibesa. Há uma becomeara de ahmau a filha, e Jesus pegada e filem aqui para clara-se ticarãse um grupo, Asas a cant 이름preende tarem pras, E depois a passagem ao disco, que foi em 1888, o violino transformou o cilindro para o disco. E então temos os discos de 78 rotações, que são estes em Gomalaca. E são estes discos de 78 rotações que diz que têm centenas ou milhares deles? Eu tenho milhares, mas há coleções maiores. Há quem tenha 6 mil discos, só de música portuguesa. Eu tenho 2 mil e tal só de música portuguesa. Mas eu também não sou um colecionador de discos. Mas este é um dos discos maiores que se fabricaram. Não sei se já reparou. É um disco de 2 kg. É um som muito alto. É proporcional ao tamanho da campanula. Também, claro. Fundamentalmente por causa da campanula. O disco é este, com 2 kg. É um peso brutal. O maior disco que se fez. Esta é uma Juke Boxing, não é o Sui Fit 3. Esta usa ainda discos de 78 rotações ou já usa 45 rotações? Não, 78. 78 também. Sim. Esta é antiga. Essas são mais recentes. 45 são dos anos 60, 70, por aí fora. E até discos de vinil. Estas são muito raras de se encontrar. É uma coisa muito rara mesmo. E então esta é única porque esta foi a primeira que se consumiu e descobriu em França. Ainda... Esta é que é, de facto, uma... Também já... A minha vida era de cidade. E tinha... A audição era individualizada. Só tinha 6 discos. Só tinha 6 discos de cada vez, claro. Portanto, eram estes que aqui estão. Exatamente. Esta é uma peça interessantíssima. Nós agora estou a pôr um painel publicitário com a fotografia desta peça. É uma peça que funciona por motor de ar quente. E tem aqui... Tem aqui o... O combustível. O combustível. Muito bom. Isto é o motor. Portanto, isto acaba por... Um êmbolo. Acaba por fazer, portanto, tudo isto aqui funcionar a 78 rotações. Ao fim de 5 minutos, em aquecimento, ela atinge essa rotação. Então, este aqui é um gramofone que tocava discos de cera. E depois passou a tocar discos de chocolate. Uma fábrica belga... Discos de chocolate. Sim, sim. Discos de chocolate. Estes aqui são discos de chocolate. E ele, na publicidade, dizia... Mãe, já vou disso. E pronto. Vamos ver. Estamos agora na saída. Estamos nos anos 47. Mais ou menos, foi quando em 48 começou o Vimeo. Portanto, isto termina no fundo, no final dos anos 40 e início dos anos 50. Exato. Gosta mais ou menos uma hora, ou uma hora e um quarto, o que leva à visita. A visita guiada. Sim. E claramente, por aquilo que mostrou, não sendo uma visita guiada, não teria um décimo do interesse. Não, não tinha, não. Não porque as pessoas gostam é muito de ouvir também as peças de tocar. Mais ainda do que a explicação. O que gostam mais é da música. E ver as máquinas é funcionar.